A vida de antes, Olivensa, como era? Aqui era uma esclavitud antes. Sim, que era uma esclavitud. Aqui era uma esclavitud. Aqui antes eu era muito pequenino, mas meus pais, minha mãe, que trabalhava todo mundo. Era pequenina, te sacavam da escola porque fazia falta de dinheiro, que era muito... Porque eu aos ancianos me saquei da escola. Sim, e te punham para cuidar mesmo, o primeiro que não me gostava muito. E o segundo vi que na minha casa fazia falta de dinheiro. E eu me fui a trabalhar e me meti de pintor. Estive cinco anos de pintor. Logo se fez um matadero aqui. E meu irmão, que estava ali, me disse se me queria ir para ali para o matadero. E eu peguei e disse que sim, que me... Estive cerca de 40 anos, 30 e tantos anos ali. Até que me jubilé. A sua lembrança da vida de antes? Como? A sua lembrança... O que te acuerdas da vida de antes? O que te acuerdas da vida de antes? Porque nós morávamos no campo, como aqueles que dizem. Agora há muitas vivendas por aí, todas rodas, mas antes éramos trastos, porque éramos trastos, nos subíamos nos árbos... E eu disse que uma vez tínhamos da escola, minha irmã e eu... E vinha meu irmão que estava... Porque meu pai era mutilado de guerra e estava na... Isso da limpeza, de jefe. Da limpeza. E mandaba os homens com os carros e as mulas. E então lhe digo a meu irmão, e vinha o tio e meu irmão. Digo, vamos a subirnos. E nós vamos para casa montada. E a cartera era muito estreta. Habíamos a cova de um lado e outra cova de outro. Isso que veio um coche, se quiseram a orillar tanto e fomos dando voltas, vamos, vamos, estamos ali de milagro. Minha mãe dizia que eu, sobretudo, tinha sete vidas como gato. Porque quando não estávamos subidas nos árboles, estávamos subidas encima dos poços, nos sitios mais peligrosos que havia, e estávamos, não? A verdade é que tínhamos uma infância. Não tínhamos abundância, no sentido de ter muitos baberos, comer e jamais não faltou. Pero tivemos uma infância que penso que uns meninos de hoje em dia, nada é nem por asomo, nem por asomo a vinha ter. Porque ele agora com este cacharrinho, com as maquinitas, com tudo isso, não sabe brincar. Está ficando doido. Sim. Não? Os cacharrinhos nossos eram de pratos que se rompiam. E brincávamos os cacharrinhos, os comercios, fazíamos baberos de papel, fazíamos teatro. Bom... Um teatro? Não, sim. Temos que ter uma infância muito... Cantábamos, bailábamos, e estudiamos coros e danças da sessão feminina, corremos por Portugal e por muitos sitios. Entendi que me casé. Quando já comecei com meu marido, já se acabou. Quer dizer alguma coisa mais? Não, esta foi a vida nossa, filho. É o único que podemos dizer, é que éramos muito irmãs, e que se passou bem, se passou mal, e eu digo que minha infância, não sei lá em vez dos meninos da hoje em dia, eu digo, porque éramos muito bem, porque éramos muito bem, e é que temos, agora mesmo fomos a Málaga, faz um pouco, e nossa conversação com minha irmã era a mesma, o que fizesteis, tu que fizesteis, o que fizé, o que fizé, o que fizé a outra, o que fizé a outra... E a vivência nossa agora, quando nos juntamos todas, é falar de quando éramos meninas. Antes nos divertíamos com qualquer coisinha, uma pistola de plástico, fabricário, pistolero, um balão de goma, de qualquer coisa. E hoje tem de tudo, de tudo, de tudo e se aburre. Hoje é o móvil, a maquinita e as coisas. Os sapatos não eram todos de goma. Me lembro que o último eram de xaroli, mas eram de goma. E você não colocou uma pedra pegada com um pedaço? Para subir os tacões. Os pegamos os árboles com um pedaço. E colocamos as pedras e nos colocamos. E assim eram os tacões. Mas fomos mais grandes, já precisamos de trabalhar e já também se foram evolucionando as coisas. Tchau. Tchau.